Chaves 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 Eis aqui a resposta chave Quando alguém perguntar quem sabe Chui, chui, chum, clai Chui, chui, chum, clai Não dê nenhuma resposta Aceite a minha proposta Responda apenas Chui, chui, chum, clai Nós nos asseguramos Que nunca falhará Basta responder Chui, chui, chum, clai Já existe muita gente Respondendo tão somente Chui, chui, chum, clai Chui, chui, chum, clai Quando alguém faz um discurso Utiliza esse recurso Se lhe fazem perguntas Chui, chui, chum, clai Nós nos asseguramos Que nunca falhará Basta responder Basta responder Chui, chui, chum, clai Chaves Quem comeu todo aquele bolo de chocolate Que estava na mesa da minha cozinha O bolo de chocolate? Quem comeu? Chui, chui, chum, clai Dona Clotilde Como se sente uma pessoa Que tem cara de bruxa? Cara de bruxa? Como se sente uma pessoa? Chui, chui, chum, clai Seu barriga Quando o senhor vai mandar consertar o meu telhado? Quando chove Chove mais dentro de casa do que fora Consertar o seu telhado? O telhado? Chui, chui, chum, clai E então, seu madruga Pode me dizer quando vai me pagar Os quatorze meses de aluguel que me deve? Os quatorze meses atrasados? Chui, chui, chum, clai Chiquinha, vem cá Você sabe quem quebrou o vidro da janela da minha sala? O vidro da janela? Chui, chui, chum, clai Dona Florinda O que a senhora sente quando o professor Girafales está bem perto da senhora? Professor Girafales? O que eu sinto? Chui, chui, chum, clai Ah, professor, tem um vestido de noiva na loja da esquina Que é divino o que o senhor acha Vestido de noiva? Na loja da esquina? Chui, chui, chum, clai Chico, Chico, você sabe onde está o sanduíche de queijo que eu estava aguardando para o meu lanche? O sanduíche de queijo? Um sanduíche de pão francês com queijo mussarela bem gostosinho Chui, chui, chum, clai Chui, chui, chum, clai Aff é óbvio Laia por neighbours A gente bruxa para a corrida tavalla Cantos e cantos e cantos, que tem um conformeenser Ela é bem mais forte do que eu Contou pra vir na inteirinha Que outro dia ele me bateu Não é verdade, eu não posso concordar Toda vez que ele me bate é só pra eu acordar Kiko, Kiko Rá, lá, lá Cálice, cálice, que me deixa louco Gitalia, gitalia, choro mais um pouco Kiko, Kiko Rá, lá, lá Cálice, cálice, que me deixa louco Gitalia, gitalia, choro mais um pouco A menina diz que eu sou focada Que tiro zero todo dia Gente, faladeira é uma mentira vã Só tiro zero de manhã Kiko, Kiko Rá, lá, lá Cálice, cálice, que me deixa louco Gitalia, gitalia, choro mais um pouco Kiko, Kiko Rá, lá, lá Cálice, cálice, que me deixa louco Gitalia, gitalia, choro mais um pouco Mas quatro deles mesmo assim E sei que também gostam de mim Estamos juntos pro que der e vim Do ia foco ao subir Kiko, Kiko Rá, lá, lá Cálice, cálice, que me deixa louco Gitalia, gitalia, choro mais um pouco Kiko, Kiko Mamãe Kiko, Kiko Gitalia, gitalia, você me deixa louco Cálice, cálice, que me deixa louco Cálice, cálice, que me deixa louco Gitalia, gitalia, gitalia Kiko, Kiko Cálice, cálice, que me deixa louco Cálice, que me deixa louco Cálice, que me deixa louco Todos nós gostamos de um conto de fadas E é tão difícil alguém não gostar Todos nós ouvimos quando crianças Um conto bonito mamãe nos contar Vamos ao país que é de fantasia Pelo caminho das ilusões Entrolando com a melodia Levanta alegria nos corações Vamos ao país que é de fantasia Ele sempre é fácil se conquistar Tudo que se faça imaginar Imaginar é também sonhar Por um momento Tudo que se faça imaginar Imaginar é alimentar O pensamento Vamos lutar por uma princesa E resgatá-la de uma prisão Com muita garra, valor e firmeza Derrotaremos o grande dragão Vamos saltar o abismo mais fundo A grande muralha galgamos também Até o gigante mais forte do mundo Em um ponto de fadas não nos detém Vamos ao país que é de fantasia Pelo caminho das ilusões Entrolando com a melodia Levanta alegria nos corações Vamos ao país que é de fantasia Ele sempre é fácil se conquistar Tudo que se faça imaginar Imaginar é também sonhar Por um momento Tudo que se faça imaginar Imaginar é alimentar O pensamento Vamos ao país que é de fantasia Vamos ao país que é de fantasia Pelo caminho das ilusões Entrolando com a melodia Levanta alegria nos corações Vamos ao país que é de fantasia Ele sempre é fácil se conquistar Tudo que se faça imaginar Imaginar é também sonhar Por um momento Chiquinha das pintinhas no rostinho Chega bem devagarinho Pro já me assustar Perturba Pinta e bota com a moçada Depois chora escaneçada E começa a soluçar Chiquinha da blusinha Chiquinha da blusinha Travessada Como ela é engraçada Quando o Kiko faz de manha Chama de polo Seu barriga Briga com Dona Florinda E Seu Madruga E Seu Madruga Quem apanha Chama de polo Seu barriga Briga com Dona Florinda E Seu Madruga Quem apanha Chiquinha Chiquinha Vai firme que dá pé Chiquinha Chiquinha Pois é, pois é, pois é, pois é Chiquinha Chiquinha Vai firme que dá pé Chiquinha Chiquinha Pois é, pois é, pois é Chiquinha da blusinha Atravessada Como ela é engraçada Quando o Kiko faz de manha Chama de polo Seu barriga Briga com Dona Florinda E Seu Madruga E Seu Madruga Quem apanha Chama de polo Seu barriga Briga com Dona Florinda E Seu Madruga E Seu Madruga E quem apanha Chiquinha 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 Vai firme que dá pé Chiquinha 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 Pois é, pois é, pois é Chiquinha 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 Da Chiquinha Nos cabelos Fala pelos cotovelos Mas também sabe ouvir Quem sabe tudo mude pra você e o Seu Madruga Um dia a vida vai sorrir E com uma benção Vim dar no céu Vou ter dinheiro pra pagar o aluguel Legalzinha a sua roupa Que roupinha muito churrada Nela tudo é arrebentado Ah Não vale nenhum centavo Hum Mas agrada quem olhar Eu sou famoso Chaves Todos dizem que só faço trapalhadas Que faço tremer as bases Com as minhas peraltinhas preparadas Reclamo a todo instante Dizem que sou mais espaçoso que um trem Que eu sou azul Que eu sou azul pinante Que tão chato como eu Não há ninguém Legalzinha a sua roupa Que roupinha muito churrada Isso, 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 isso Nela tudo é arrebentado Ah Não vale nenhum centavo Hum Mas agrada quem olhar Desenfinso em diabrado Ser comportado Ser comportado para mim é contra a lei Que a vila é um reinado E que pareço dessa vila ser o rei É que só sei viver brincando Sou muito alegre e não conheço a tristeza Ninguém me vê chorando Porque a vida para mim é uma beleza Legalzinha a sua roupa Legalzinha a sua roupa Que roupinha muito churrada Isso, 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 isso Nela tudo é arrebentado Ah Não vale nenhum centavo Hum Mas agrada quem olhar Legalzinha a sua roupa O que acontece Chaves? De novo você quase me derruba Não, só uma droga Foi sem querer, querendo É que eu também escorreguei naquela caixa Sim, sim, sim Tá, 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 tá Olha professor Que ratinho tão bonitinho Você não acha? Não acha? Chaves, o que ia fazer com esse rato? Você estava colocando dentro da sacola de feira de Dona Florinda Diga, estava ou não estava? E eu? Na sacola da Dona Florinda? Eu? Ai meu Deus, Chaves Vá fazer gracinhas pra sua avó Tira isso daí Ah Ninguém tem paciência comigo É Sabe que É que os ratinhos Estavam aqui no meu bolso Aí ele começou a reclamar que estava com fome Se você assustar o que tu vai ser rápido Eu sei o que faço com você, hein, Chaves Hoje em dia não se pode mais passar Por uma rua sem se escutar Muitos ruídos que eu posso assegurar Nossos ouvidos chegam ao ponto de estourar Algumas vezes Quais, cataprum, plum, plum, plum Na outra esquina Quais, cataprum, plum, plum, plum Quais, cataprum, plum, plum, plum Quais, cataprum, plum, 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 plum Quais, cataprum, pl konuş, plum, 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 plum région, pum Uma ambulância, rádio patrulha, motocicletas e os aviões. Vai, vai, vai! Ai, que loucura, que ruído! Diminui esse volume, tá começando a me dar uma baita dor de cabeça. Ô, meu lindo enqueto! Você tá quase encostando no direito! Por favor! Vai, vai, vai! Blum, blum! Rá, quase, quase... Cacablu, catar... Seu Madruga se perturba, pisa em cima do chapéu Quando ouve falar em aluguel Seu Madruga fica louco, seu Madruga se atrapalha Quando o Kiko chama ele de gentalha Mas seu Madruga é boa gente e assim vive contente Sem na vida perder a pé Quem sabe um dia de repente Seu Madruga simplesmente ganha na loteca como ele quer E aí? Seu Madruga o milionário agora quebrou o galho De toda a população Deu casa pra todo mundo porque então falou mais fundo O que ele tem no coração Seu Madruga se perturba, pisa em cima do chapéu Quando ouve falar em aluguel Seu Madruga fica louco, seu Madruga se atrapalha Quando o Kiko chama ele de gentalha Mas seu Madruga é boa gente e assim vive contente Sem na vida perder a pé Quem sabe um dia de repente Seu Madruga simplesmente ganha na loteca como ele quer E aí? Seu Madruga o milionário agora quebrou o galho De toda a população Deu casa pra todo mundo porque então falou mais fundo O que ele tem no coração Ah, foi um sonho É Mas continua o sonho E até vai trabalhar Quem sabe um dia o meu dia vai chegar Dançando Quero viver dançando Ah, professor A orquestra vai tocando Eu vou pedindo bisco Dançando Quando eu estou dançando Ah, dona Florentina Me sinto flutuando Alegre e bem feliz Procura Compreender que não é loucura A dança Traz um punhado de emoções Que alegando os corações nos faz sorrir Dançando Quero viver dançando Ah, eu também A orquestra vai tocando E eu vou pedindo bisco Como o senhor dança bem, professor Parece que estou sonhando Sinto na ocorrida, a senhora acha E é tão bom dançar Tão bom Procura Compreender que não é loucura A dança Traz um punhado de emoções Que alegando os corações nos faz sorrir Dançando Quero viver dançando Parece que estou no céu E quando estou dançando Me sinto bem feliz Me sinto bem feliz Feliz Me sinto bem feliz Feliz Me sinto bem feliz Alô, criançada amiga O espetáculo desse circo Está prontinho pra começar Pipocas na mão esquerda Picolé na mão direita E olho aqui no picadeiro Que eu dou-lhe uma Dou-lhe duas Dou-lhe três Todos os palhaços 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 Vestem uma roupa de tamanho colossal Com caras pintadas 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 Tudo colorido Até parece carnaval Cheio de retalhos 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 Carregam guarda-chuvas Que não pode mais abrir Viva os palhaços Amigos palhaços Palhaços alegres Que fazem sorrir Palhaços alegres Que fazem sorrir Usam os narizes 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 Enormes e vermelhos Mas parecem pimentão Estão sempre felizes 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 Mesmo se na cara de satira um pastelão Com grandes sapatos 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 Correm o tempo todo Tropeçando até cair Viva os palhaços Amigos palhaços 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 alegres Que fazem sorrir Palhaços alegres Que fazem sorrir O circo é seu mundo Seu mundo Seu mundo Fazem palhaçadas Dia a dia Mês a mês Apenas em um segundo 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 Fazem mais de uma Mais de duas Mais de três Sem medir esforços 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 Em todos os momentos Só querem nos divertir Viva os palhaços Amigos palhaços Palhaços alegres Que fazem sorrir Palhaços alegres Que fazem sorrir Tá vendo esse balde Tá vendo esse balde Cheio d'água Esse balde vermelho Estava vendo Porque agora os seus olhos Estão cheios de água E você não vê mais nada Ai, ai, ai Eu te pego Eu te pego Calma, calma Calma, calma Não me vai de cada vassoura Que o meu cumbum Tá todo dolorido Tô-lhe uma Tô-lhe duas Tô-lhe três Não, não, pera Vamos conversar